É tipo um Among Us de adulto. First Class Trouble. Os outros não falaram que é impossível jogar sem comunicação. Vamos ver. Como eu tô jogando de PS5, espero que tenha pra gente jogar junto, né? O jogo tem um design bem... Diferente, pra dizer o mínimo. Jogar agora o bar. O que é o bar? O bar. É o bar. Eu acho que o bar é quando a galera entra. Cabine? Olha, eu posso trocar de roupa. Eu posso ser uma mulher? Eu quero ser uma mulher. Predefinições Sociais. Eu quero ser uma velha. Não, eu quero ser uma jovem, porque deve que... Minha nossa. Eu quero ser essa mulher aqui. Cor do cabelo. Dá pra ser loira. Não, o branco é loiro. Tia preto mesmo. Marrom. Cor dos olhos. Azul, né? Vai que as pessoas ficam com dó de mim e não me matam. Dá pra pôr barba na mulher? Chapéu. Calma, deixa eu mudar minha câmera. Olha. Nossa, tem bastante personalização. Como que vira a boneca? Não dá pra virar? Que isso? Ó, ó. Nossa, chapéuzinho estiloso aqui. Gostei. Gostei, mas tá tudo bloqueado. Só tem uns cabelos aqui liberados. Elegante. Tem várias personalizações. Legal. Chapeuzinho de free fire. Chapeuzinho de rei, rainha. E não sei o que lá. Ah, careca! Eu quero ser uma mulher careca. Barba. Não dá pra colocar. Ah, tá bloqueado. Tem roupão. Ah, mas tá bloqueado o roupão. Elegante. Nossa, tem muita roupa. Deixa ela descalça. Sem cabelo descalço. Coitada, né? Perfeito. Shopping. Dá pra comprar as coisas por DLC aqui. Só de zoeira. Pacote de apoiador. Vamos ver o preço. Ai! 43 reais. É mais caro que o jogo. 5 itens. 21. 43. Tá tudo em promoção na Plus ainda, né? 8,70. Ó, de 10,90 por 8. Aí sim. Pacote de Natal. Olha a minha boneca ali. Como que eu chamo pro grupo? Todo mundo na sua e só os outros falando pra cacete aqui pra mim. Eu tô tentando tomar meu drink em paz e ele tá aqui, ó. Falando de boca fechada. Vai entrar? Entrou. Não acredito. O que que eu faço? O foda é que todo mundo vai saber se eu sou impostor ou não. Eu era um homem e virei uma mulher. E aí? O que que o inventário faz? Usar item. Nossa. Pegar? Eu quero pegar o xerox. Vem xerox. O que é isso, Zotron? O que que é isso? O que que é isso aqui? Oh. Oh, oh, oh. Polícia. Vai fora esses outros, hein? Mas me... Minha boneca tropeçou. Olha. Tem bebida. Dá pra subir aqui, ó. Os Zotron já chegam aí me agarrando. O que é isso? Só porque eu sou careca. Você só não me puxou pro cabelo por motivos... Obviamente, né? Gente, eu não sei... Como dá pra jogar isso aqui. Ah! Ah, tá. Eu achei que eu tinha cabelo. Puts. Apenas eu. Nossa. Apenas eu e... E... E todo mundo do chat, né? Pudeu. Gente que tá jogando aí, não olha a live, não. Como eu saio daqui. Olha, esse jogo tem um estilo legal. Tipo, eu gosto do estilo dele, sabe? Parece um estilo... Old school. Tecnológico. Sei lá. Colete cartões de acesso que faltam. Eu posso pular. Meu inventário não tem nada. Como que eu pego as coisas? Posso invadir o quarto dos outros? Não? O que que é biovisão? Ah, porra. Não sei qual é o meu objetivo. Esperando alguém pra ajudar. Ah! Em cooldown. Olha lá, Xerox. É você. Gente, eu nunca nem assisti nada disso. Nossa. Eu posso jogar isso em alguém? Não tem nada no... Nossa. Garrafinha de champanhe. Aviõezinhos de papel? Deixa eu aumentar um pouco. Garrafa de champanhe? Tudo isso tá no meu inventário? Nossa. Ó, ó, ó. Pô, é. Uá. Qual a finalidade disso? Qual a finalidade disso? Olha o espaço. Aquilo ali. Tem alguém ali em cima. Simples de overdose. Apenas personagens. Bora ver. Nossa. Não entendi nada. Among Us de Playstation 5. Eu quero atacar alguma coisa em alguém pra ver o que acontece. E aí, mano? Tudo bem? Foi sem querer. Foi sem querer, gente. Foi sem querer. Ele tava me assediando. Ah, tá vivo. Tá bem. Que isso? Esse jogo é esquisito, velho. Eu não sei o que eu tô fazendo, mano. Eu só tô fazendo as coisas aqui. As pessoas se empurrando ali. Ai, velho. Que isso? Voltei pro meu quarto? Ou era outro quarto igual? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Gente, por que todo mundo odeia a manhã careca? Olha o que fizeram comigo. Dois caras me pegando aqui. Socorro! Socorro! Polícia! Ai, só porque eu sou careca. Eu só tenho avião de papel. Socorro! Ah! Nossa, o Sherlock me salva. Toma. Encontre mais cilindros de oxigênio. Ai, quebrou. Gente, é engraçado, mas eu não entendi nada que tem que fazer. Onde eu sei onde tá esses cartões de acesso que faltam. O que que é isso aqui? Vitória dos personóides. GG! Eu ganhei o jogo. Zeramos. Não entendi nada. Eu, Inácio, era o personóide. Ganhamos, Inácio. GG. Easy. Zotron, só porque minha boneca é solteira não quer dizer que você pode chegar agarrando ela assim. Nem passou a mão no meu cabelo. Dá uma cheiradinha pra ver antes. Eu sou um residente. Desligue quem enquanto tenta descobrir quem é o personóide. Que porra é quem? Caim. Caim. Colete os cartões. De novo. Mas aí, os meus objetivos. E aí, beleza? Opa, tudo bem? Eu quero ir aqui pro quarto. Firmeza? Pelo mundo. É muito bom empurrar as pessoas, velho. Oi. Tudo bem? Não fui eu. Não! Tropecei. Ai, mano, que bosta. Me ajuda aqui a abrir a porta junto comigo, mano. Sua voz agora está ativa. Ignore o pressionário pra falar. Explique esse símbolo para seu parceiro. Alô? Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo. Alô? Alô? Bolinha com risquinho pra cima. Bolinha com pau em cima. Pau em cima da bola. Círculo do olho. Olho com risquinho em cima. Bolinha. Peitinho com risquinho em cima do peitinho. Vou abrir aqui, então. Novo objetivo. Entregar? Ah, entregar pra quem? Quem pegou o cartão azul? Entrega pra quem? Só falta o cartão vermelho. Como vocês acham dos cartões? Eu não sei, velho. Eu vou beber meu champanhe aqui, em paz. Vermelho, hein? Cartão de acesso. Todos os cartões inseridos. Progredindo. Eu não tô entendendo nada. Eliminam os person... Fugimos? O cara dançandinho aqui. Oxi. Alguém entendeu alguma coisa? Eu não entendi. Foi nada, mano. Ganhamos, não ganhamos? Ainda estamos na coisa. Tentei explicar pro cara o símbolo, não me entendeu. Será que ele era gringo? Devia ter falado inglês. Segunda fase. Por que que tem fase? Olha lá. A gente desceu. Reunião na câmera de descompressão. Eu sou eu. Calma aí, gente. Vai entrando no jogo aí que depois eu vou chamar de novo. Procurando um registro de passageiro aleatório. Há pelo menos um personóide entre os seguintes nomes. Spider, Black Hunter, Trunk Monkey ou Dark Skyrim. Ou seja, não sou eu. Deve ser o Spider. Todo Spider é meliante. Votei. Ninguém foi ajetado. Pô, queria ver como que era ajetado. Todos os personagens se foram? Não. Fui mijar no mato e reclamaram. Se acredita? Foi mal mijar no alface do pessoal, mas eu tava muito apertado. Ah, é bom, né? Orgânico. E aí, Black? Tudo bem, mano? Ah! Catastrofe iminente! Mano, eu não consigo falar com os caras. Run! Run! Corre! Corre para a saída! O cara tá cuspindo fogo ali? Não, ele tá... Ai, agachei. Caraca. Meu pé tá sujo. Aqui! Aqui! Não, equipe de Kikardi. We need red and blue and green Kikardi. Mano, ficou esse jogo, velho. O que eu tô jogando, velho? Ah, pegando fogo aqui. Calma, deixa eu ver se consigo arrumar. Ah, é preciso de duas pessoas aqui. Ganhamos. Olha. Dá pra ver as pilantragens das pessoas aqui. Tudo precisa de duas pessoas. Será que se eu pular daqui é o meu suicídio? Não, tô bem. Aconteceu alguma coisa aqui. Alguém vomitou aqui. Pra onde eu tô indo, mano? Onde que eu acho esse cartão? Fugir sem sair de tudo que sobrar os personóides, escape em uma cápsula de fuga. Porém, abandonar a residência se desconta muitos pontos. Agora que eu vi que tem um palco ali... Eu quero dar meu show! Peraí. Poder de oxigênio global. Eu quero cantar. Opa! Antes de tomar... Antes de cantar, né? Tomar... Caraca, eu tô tomando pelo olho. Que porra é essa? Calma aí. Nossa. Era... Era uma... Não era um álcool, não. Era outra coisa, hein? Era outro tipo de entorpecente aqui, mano. Como que eu subo no palco, porra? Hum? Eu vou cantar. Que isso? Ah! Minha boneca ficou verde. Esse jogo não faz sentido nenhum. Mas gostei. Caraca, minha boneca é uma pescoçuda montando um exorcista ali. Que isso, gente? Pra que fazer isso com uma pessoa careca? Que isso? Ah! Que isso, Xerox? Oh, louco! Logo dois? Que isso, mano? Logo dois? Nossa, ainda me maltrataram. Que isso? Os caras abusam de mim e me maltrataram. Sai daqui. Toma um gole aqui. Eu sou um sobrevivente. Um residente. Oi, Dark. Me ajuda a abrir a porta aqui, Dark. O Dark! É um... Como que eu vou explicar o símbolo, mano? É um... Olha na live aí. É uma bola com uma bolinha dentro e uma fora. Gente, vocês estão me ouvindo no jogo? Alô? Alô? Ah, não. Ah. Bola com a bolinha dentro e uma fora. Bolinha em cima da bolona. Ball in the... Side in the... Up in the left. Meia bola com dois pau em cima. Bola pela metade e dois palitos em cima. Dois palitos. Tem um biscoito em cima. Essa porta não dá pra passar. Tá quebrado. Sempre aparece novo objetivo, mas o objetivo é a mesma merda. Que isso, bebida alcoólica? Oi, Cauantro. Tudo bem? O Cauantro está falando, mas não consigo ouvir. Passa grana. Passa. Passa tudo. Passa. Opa. Oi, gente. Nada ia acontecer aqui, não. Do nada surgiu o meio mundo aqui. Mas, gente. Está todo mundo empurrando. Como que dança? Vai dançar. Você me ouviu, Cauantro? Então quer dizer que está funcionando o microfone. Por que eu não consigo ouvir vocês? Alguém liga o microfone e fala alguma coisa para ver se sai. Ah, não. Não, vou morrer. Ah, não. Vou morrer. Ai, que isso. Vou morrer. Ai, que... Oh, gente. Que isso. Só tenho de mulher aqui. Ah. Como que dança, Cauã? Eu quero dançar. Os outros não estão me agarrando. Os outros. Vou dar um café primeiro. Vai embora, então. Eu vou beber. Não dá para beber. O hip-master aqui me odeia, velho. Ele desmaiou. Eita, Geek, Pegador, Chico. KKKK. Gicoque tem que fazer nesse jogo. Ainda não consegui entrar em nenhuma partida. KKKK. Cara, é tipo uma manga. Enquanto a galera faz... Que surda. Que porra. Enquanto a galera faz umas tasks... Os dois impostores, né? Que são os personóides. Tentam matar eles. Era para ser isso. Mas não entendi porra nenhuma. O hip-master perdeu a oportunidade de me matar ali, velho. Estava com a mãozinha no meu pescoço. E eu era um robô. Ah, foda-se, né? Sempre jogos assim. Se eu for o impostor... Vocês vão saber vendo na live. E... Daria muito fácil para vocês me matar. Que volume é esse aí, hip-master? Vou empurrar todo mundo. Sai! Oh, o K1 é uma mulher. K1, você está mentindo. Você não é um homem. Você é uma mulher. Que isso, velho. O cara me agarra e ainda me chuta. Eu quero dançar. Não sei dançar. Aqui, ó. Roda de emotes. Ah, lá. Tem revista aqui. Que isso? Tem que transferir oxigênio aí para... Opa, cigarro. Vou comprar um cingarda aqui, né? A boneca anda com o cigarro na boca. Olha lá. Esse é um emotes estranho, velho. O K1 vai me observando ali. Uma psicopata que me jogou. Olha lá. Eu não tenho nada para jogar. O K1 é um robô. Filho da puta, sai. Não é, não. Não sei. Ele tentou me matar. Como que todo mundo pegou o cartão já? Boa tarde, Oini. E aí, Miguel? Uau! Enviar uma nova frase de motivação. Não tenha medo da mudança. Coisas boas se vão para que melhores possam vir. Obrigado, Miguel, pela motivação. Enquanto o Miguel está mandando uma mensagem motivacional, eu estava desmaiado com a cara na mesa ali. Chega de cigarro. Como era para dispensar o cigarro, eu peguei outro. Toma birita aqui. Aí, galera. Aí, galera. Sim, porra. Onde tem o cartão? Oi, entrei no elevador. Caraca, o prédio está andando. Ai, gente, o prédio está andando. E o estranho esse prédio andando aqui. Ai, gente, voltamos. Porra, caralho. Tá, procurando um registro de passageiro aleatório para revelar. Há pelo menos um personóide entre os seguintes nomes. Xerox, Dark Alone, eu ou Zotron. Todo mundo sabe que não sou eu, né? Xerox não vai ser também, porque ele era na última junto comigo. Bem provável. Putz, cada um votou em um. Vocês estão de brincadeira, né? Quem que votou em mim? Mas tem que ser muito burro para ter votado em mim, né? Pior que não tem nem como eu esconder que sou eu, porque todo mundo está vendo, né? Aí, gente. Todo mundo em paz. Tem uma máquina de escrever aqui, ó. Resident Evil. Aê, bem-vindo já ao hotel. Corre, que o hotel está pegando fogo, gente. Deixando eu recepcionar os hóspedes no hotel. O que é isso? Peguei um gradado de cerveja. Uh, aí sim, mano. A festa vai começar. Botéu oxigênio. Está vazando gás, gente. Tampo gás. O que é isso? O que isso aqui faz? Vou pegar esse extintor aqui. Mas como que eu vou pegar o extintor no meio do fogo? Ah! Ah! Meu cabelo! Socorro! Meu cabelo! Gente! Meu cabelo! Ah! Eu virei uma toqueira fantasma. Socorro! Vou morrer! Eu vou morrer! Ué, eu virei um objeto. Olha lá. Eu virei um aspirador. Aspira tudo aqui, mano. Olha lá. Nossa, velho. Dá para atirar? Por que que eu atiro? O que é isso? Meu corpo, velho. O que vocês vão fazer com o meu corpo depois de um momento? O que vocês vão fazer comigo? Voar? Uou! Esse jogo não faz sentido nenhum. Gostei. Nossa! Onde será que está me levando? Onde é que o Xerox está me levando? Ele está me levando para o quarto? O que você está me levando aí para o cantinho, Xerox? Saudade de ser eu. Olha eu aqui, gente. Mataram o Kawan. É o Xerox e o Zotron. Mataram o Kawan ou só... Esmaiaram ele? O Xerox e o Zotron aqui estão de parceria. Alô, alô. Estão me ouvindo, estão me ouvindo. Câmbio. Xerox e Zotron fizeram atrocidades com o Kawan. Repetindo. Xerox e Zotron fizeram atrocidades com o Kawan. E estão abusando do meu corpo morto. Só porque eu sou careca. Alô? Essa parte não está saindo no áudio. Eu quero falar no áudio! Por que eu estou fazendo uma corrida com o aspirador de pó? Não entendi nada. Oxigênio global. Foda-se, eu sou um robô e não preciso de oxigênio. Eu preciso de pilha. Duracell. Xerox, pegaram fogo! Morreu. O que é isso? O que é isso aqui? Mano, esse jogo é muito estranho. Eu ganhei um chapéu. Cadê os outros? Os outros estão suspeitos. Olha esse sapato. Posso entrar? Aspira. Não! Aspira! Nossa, eu sou um... Restou um residente. Seu destino jamais será conhecido. Confesso que eu me diverti sem entender nada. Eu não faço a mínima ideia. Só estou andando e batendo nas pessoas e... Fico aguentando todo mundo. Tudo bem? O que é isso aqui? O que é isso? Tudo bem? Tchau, tá, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.